Ele fica falando Então gente, quero contar aquela Tio Papagaio Não vou contar Tinha a Vanessa Camargo também, não vou contar Pra tocar uma música do Tempest Caralho Ele é tão esqueira da fuma Que que eu vou lembrar Nossa, eu vou aguentar Tinha a Vanessa Camargo também, não vou contar 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 Amém. 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 Amém.